É Primavera, eu sei Que as flores vão se arrumar O baile mais lindo que tem Que a festa das cores já vai começar É Primavera, eu sei Que as flores vão se arrumar O baile mais lindo que tem Que a festa das cores já vai começar Linda Primavera, seja então bem-vinda Ai meu Deus, quem dera Que ela fosse eterna ainda Linda Primavera, seja então bem-vinda Ai meu Deus, quem dera Que ela fosse eterna ainda E linda então será É Primavera, eu sei Que as flores vão se arrumar O baile mais lindo que tem Que a festa das cores já vai começar É Primavera, eu sei Que as flores vão se arrumar Que a festa das flores já vai começar Que as flores vão se arrumar Que as flores vão se arrumar Que ela fosse eterna ainda, linda primavera, seja então bem-vinda. Ai meu Deus, quem dera, que ela fosse eterna ainda, e linda então será. Tchau, tchau.